Bom, infelizmente, no intervalo mais ou menos de duas semanas, nós estamos vindo aqui pela terceira vez prestar uma homenagem a um dublador que nos deixou. Dessa vez foi a dubladora Yara Rissa. Então hoje nós vamos fazer um videozinho homenagem a essa excelente dubladora que infelizmente nos deixou de forma tão precoce. Seu ex-marido sempre foi um chato de um controlador. Ouviram isso? Vamos meninas, temos problemas pra cuidar. É para rir, senhor Coringa. Sim, galerinha. Infelizmente, a dubladora Yara Rissa nos deixou nesta última terça-feira. Se você segue as nossas redes sociais ou as redes sociais de outros dubladores, você deve ter visto que muitos dubladores estavam pedindo para orarem pela Yara Rissa. Ela ficou mais de uma semana em coma e foi muito complicado, cara, porque a Yara Rissa acabou se afastando um pouco e não tinha muito acesso à informação. A única pessoa que eu vi que estava tendo acesso à informações, uma vez ou outra, era o Guilherme Briggs, que inclusive foi quem noticiou o falecimento dela. Mas hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de a gente celebrar a excelente carreira dessa dubladora, que nos marcou, marcou muito a minha vida, muito a minha infância. E hoje a gente vai ver como que ela começou a trabalhar e os principais trabalhos da carreira dela. Yara Maria Maciel Rissa nasceu no Rio de Janeiro no dia 10 de março de 1965. E ela começou na dublagem em setembro de 1989, onde passou pelos principais estúdios do Rio de Janeiro. A Yara Rissa teve mais de 30 anos dedicado à dublagem. Onde os seus principais trabalhos, seus trabalhos mais marcantes foram ali na década de 90, início dos anos 2000, onde ela marcou a minha infância. Eu sou de 93, vários personagens que ela dublou marcaram a minha vida. E eu garanto que muitas pessoas que estão aí assistindo esse vídeo, tiveram as suas vidas sendo marcadas por personagens que a Yara Rissa dublou. E a Yara Rissa se retirou da dublagem no início dos anos de 2020. Inclusive aqui no canal tem um videozinho onde eu conto um pouco do que aconteceu, que foi algo que envolveu a principal personagem que ela dublou, que foi a Arlequina. Mas não é caso para o vídeo de hoje. Hoje a gente vai celebrar os principais trabalhos que a Yara fez. Sou conhecida por ser bem irritante. Eu já vou logo avisando. Cala a boca, menina! E obviamente que se eu falei da Arlequina, nós temos que lembrar. A Yara Rissa é a principal dubladora da Arlequina aqui no Brasil. E na minha humilde opinião, cara, ela sempre fez um trabalho espetacular. Vale a pena lembrar que a Arlequina surgiu na animação do Batman, aquela clássica animação. E aqui no Brasil existem milhares de fãs da Arlequina, principalmente pela excelente dublagem que a Yara sempre fez. Amorzinho, até que foi engraçado vê-la atirar nele com a arma da bandeirinha. Inclusive, algumas páginas da DC, páginas que são em homenagem à Arlequina, fizeram homenagens para a Yara Rissa porque ela sempre foi muito reconhecida pelo excelente trabalho. E ela dublou a Arlequina nas animações, dublou nos primeiros filmes, dublou nos games. Cara, ela era a voz da Arlequina aqui no Brasil. Essa eu sei que tá aí. Um outro trabalho bem marcante que a Yara Rissa fez, que marcou a minha vida, porque era uma animação que eu gostava muito, foi dublando a Florzinha do Meninas Superpoderosas. Sim, a primeira dublagem do Meninas Superpoderosas, dublagem que fez muito sucesso nos anos 90 e anos 2000, a Florzinha tinha a sua voz no Brasil sendo feita de forma magistral pela Yara Rissa. Peraí, meninas! Não há nenhum elemento criminoso! Eles estão de bobeira! Mas uma personagem que ela dublou, que marcou muito, muito, muito a minha vida, porque foi uma das animações que eu mais assisti, foi a voz dela na Jean Grey do X-Men Evolution. Sim, ela era a dubladora, ela é a dubladora da Jean Grey no X-Men Evolution, que é uma animação que no Brasil fez muito, muito sucesso, muito devido à ótima dublagem que os dubladores fizeram e que a Yara fez também. A missão de vocês é atravessar o rio e pegar a bandeira, apesar de todas as surpresas no meio do caminho. Pronto! Agora vamos falar de outros trabalhos marcantes que a Yara teve na dublagem, como, por exemplo, o fato dela ter sido a principal dubladora da Tails nas principais animações do Sonic. Líder azul aqui, amarelo celeste, estou avistando o robô-fogo. Ele está avançando, canta! Valeu! Outra personagem marcante que ela dublou foi a Bonin nas principais animações da Kim Possible. Agora. De castigo? Kim, talvez não tenham te informado, mas nós não ficamos de castigo. Ela também dublou a personagem da Charlotte, que é uma personagem bem importante no longa-metragem animado da Princesa e o Sapo. Mas, Charlotte, você disse mais tarde há duas horas, não foi? Travis, quando uma mulher diz mais tarde, ela quer dizer Nunguinha. Outra personagem marcante que ela dublou foi a Josie, né, na novela Rebelde, que foi uma novela que no Brasil fez muito sucesso. Não dá! Eu não sei nem o que eu estou lendo. É que isso não adianta, Lupe. Eles pensam que porque nos dão uma horinha nós já estamos prontos para uma prova difícil. E, por fim, uma última dublagem que ela fez, que foi muito marcante quando eu era muito criança, foi o fato dela ter sido a dubladora da Lala no Teletubbies. Sim, cara. Teletubbies, que foi algo que basicamente me educou, tem a dublagem da Yara Rissa, que faz um ótimo trabalho, e também a Ana Lúcia participava da dublagem, né, que a Ana Lúcia nos deixou recente, dublando a Pô. Yuppie! Ui! Bola! Bola! Lala gosta de brincar com a bola em casa. É! Lala gosta de brincar com a bola em casa! Então é isso! Esse foi o videozinho hoje, videozinho homenagem à Yara Rissa, onde a gente falou de como ela começou, dos principais trabalhos da carreira dela. Na descrição vai ter o linkzinho da página da Dublanet com os principais trabalhos que ela fez. Não era pra estar entrando nesse vídeo hoje, obviamente, a gente não queria que isso acontecesse, mas fica aqui a nossa homenagem a essa excelente dubladora, uma dubladora que marcou a minha infância. E eu até comentei no Twitter que eu fico muito triste porque os dubladores, né, como a Yara Rissa, como o Dário de Castro, como a Ana Lúcia que nos deixou recente, o Carlos Marques também que nos deixou, que inclusive eu vou fazer vídeo pra ele, eles só são lembrados nesses últimos anos quando eles infelizmente nos deixam. E a missão do comentário nerd é tentar de alguma maneira mostrar pra esses dubladores a importância deles em vida. Infelizmente a gente não fez esse vídeo a tempo da Yara Rissa ver esse vídeo e ver os comentários que podem gerar nesse vídeo das pessoas elogiando os trabalhos dela. Que um dublador que marcou a sua infância, marcou a minha infância, quando eu fizer um vídeo ele seja, que ele consiga ser enaltecido e ele veja. Que as pessoas gostam do trabalho dele, que as pessoas não só lembram dele pelo simples fato de ele ser um dublador qualquer, não. Que lembram dele por ele ter marcado a vida dela. A Yara Rissa, a Ana Lúcia, o Dário de Castro, o Carlos Marques marcaram a vida de milhares de brasileiros. A Yara Rissa, cara, ela dublou uma pancada de produção que você assistiu e provavelmente muitas pessoas nem sabiam quem era ela, nem sabiam o rosto dela e foram ver só agora, quando foi noticiado o falecimento dela. Assim como todos os outros quatro dubladores, três dubladores no caso, né, que nos deixaram recentemente e todos os mais de dez que nos deixaram no ano passado. É triste, gente, é triste. A dublagem passou por uma das semanas, né, umas duas semanas bem complicadas, desde quando essa loucura começou, tá bem complicado. Eu sei que teve muito dublador que não morreu em decorrência desse vírus, mas tá sendo um ano bem complicado, cara, bem complicado. Eu peço de coração, cara, pra que vocês não deixem de, tipo assim, elogiar os dubladores, tá? Se você tem o Instagram de um dublador que você gosta, se você acompanha e eles postam os trabalhos, seja antigo ou novo, elogia, cara, vai lá, parabeniza eles, entendeu? Se postou um vídeo aqui do Comentário Nerd, elogia, comenta. Outros canais também que falam de dublagem, elogia, comenta, porque os dubladores acompanham, tem muito dublador que acompanha. Tem muito dublador, cara, que quando vê esses elogios fica muito feliz, porque tem muito dublador que tá no esquecimento, entendeu? Que tá no esquecimento, as pessoas não se lembram deles. E aí quando se lembra é quando ele nos deixou, sacou? Então, é isso. Fica aqui essa reflexão final, né? Foi uma reflexão que eu compartilhei no Twitter, mas como eu sei que o Twitter é uma rede social que eu uso mais fechadinho, aqui é mais abrangente, tá? Se você ver um dublador, um trabalho, que os dubladores adoram compartilhar, elogia, elogia, vai lá, parabeniza, fala que gostou. Se não gostar, faça críticas construtivas. Não chega lá hateando, obviamente, mas faça críticas construtivas também, porque isso vale a pena. Os dubladores gostam de interagir, cara. Os dubladores gostam, gostam. Os dubladores são pessoas, tá? Não são, assim, só vozes, sacou? É isso. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa homenagem. Lembrando que tem outros trabalhos delas aqui na descrição. As fontes também vão estar na descrição, da onde eu tirei as dublagens, da onde eu tirei as informações. E é isso. Por hoje é só. Um abraço. E eu espero que o próximo vídeo não seja de homenagem a dublador, porque tá complicada. E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo.